E para você que tem um projeto de pesquisa e busca um incentivo, a Fundação de Amparo à Pesquisa de Goiás, a FAPEG, está selecionando ideias. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Renato Violi. Renato, já sabe como é que vai ser essa divisão e os dinheiros? Boa tarde. Olá, uma boa tarde para você e para todos que nos acompanham. São três chamadas e os candidatos poderão participar de uma, duas ou até mesmo das três. No total, devem ser investidos mais de R$ 11,4 milhões em projetos de pesquisa voltados para tecnologia, inovação e meio ambiente. Sobre esse assunto, eu converso com o Robson Vieira, que é presidente da FAPEG. Fala primeiro para a gente um pouquinho a respeito dessas três temáticas. Boa tarde, Renato. Bom, vamos falar aqui do primeiro edital, que é uma cooperação com a Fundação Grupo Boticário, focado no Nordeste Goiano, onde temos duas grandes linhas, onde procuramos soluções inovadoras. A primeira é o combate ao fogo, a gente sabe que essa é uma temática importante para o estrado, principalmente nessa época, a gente vem sofrendo muito com as queimadas. Então, procuramos soluções que possam, soluções digitais, novos materiais, insumos químicos, ou até novas metodologias de combate ao fogo. A segunda linha importante tem a ver com o processo produtivo relacionado aos produtos dessa região. Queremos soluções que possam baratear a produção e também a comercialização, por exemplo, do Baru ou do Piqui, permitindo, assim, que a população daquela região, do Nordeste Goiano, possa ter rendas adicionais com essa inovação. A segunda edital, ele é um edital onde o tema macro é a descarbonização. A gente quer reduzir a emissão do dióxido de carbono no ar. Nesse edital, mais especificamente, a gente vai custear um terço dos projetos. E os outros dois terços dos projetos vão ser as unidades Embrapi, junto com a indústria. Ou seja, o projeto vai ficar bem barato para o setor produtivo se aderirem a esses temas e quiserem implantar tecnologias e inovações nas suas empresas. Então, a gente pretende, através desses editais, realmente mexer no ecossistema goiano de ciência e tecnologia e permitir que a inovação leve o Estado de Goiás ao novo patamar, tanto econômico, como social e ambiental. Quem são as pessoas ou grupos que podem se inscrever para esses editais? Bom, nós estamos procurando pesquisadores, estamos procurando alunos de graduação, pessoas do ensino técnico, startups que têm menos de um ano de vida, empresas que querem inovações dentro da sua empresa, que estão procurando coisas novas. Então, todo esse público pode procurar no nosso site, fapeg.go.gov.br, que terão os detalhes de como eles podem participar. Mas eu diria que esses três editais, eles cobrem bastante todo o tipo de público que tem interesse em inovação e que querem trabalhar com inovação aqui no Estado. E qual que é o prazo para inscrição? Bom, varia do final de outubro até o final de novembro, mas é importante vocês verificarem sempre o site da Fundação, que é fapeg.go.gov.br, que você vai achar os editais, com os prazos e as regras em detalhes de cada edital que você necessita considerar na sua submissão. Nós conversamos aqui, então, com o Robson Vieira, que é presidente da FAPEC, e as dicas, então, para os interessados. Aproveitem bem essa oportunidade, viu?